45 casos de hepatite estão sendo sondados aqui no Brasil. Foram notificados 45 casos de hepatite em alguns estados do Brasil. O Ministério da Saúde está preocupado com esta situação. Aqui em Três Lagoas não é diferente. A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, já até divulgou um alerta. E esse alerta está sendo distribuído, inclusive, nas escolas. A repórter Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Depois da pandemia da Covid-19, uma doença ainda desconhecida tem intrigado os especialistas. Um tipo de hepatite aguda infantil colocou em alerta as autoridades sanitárias em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 400 casos estão sendo monitorados em todo o mundo. A maioria no Reino Unido. Mas já foram notificados casos em outros países da Europa, nos Estados Unidos e na Argentina. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde monitora 45 casos suspeitos. A maioria em São Paulo. Mas Mato Grosso do Sul já investiga três casos da doença. Dois em Campo Grande e um em Ponta Porã. Justamente por isso que as escolas públicas de Três Lagos estão divulgando as principais orientações aos pais, conforme explica o médico Vinícius Neves. Está tendo esse trabalho porque a OMS alertou para a gente diversos episódios de hepatite fulminante em crianças, principalmente as mais novinhas. Mas até os 17 anos isso tem acontecido. Já são mais de 400 casos no mundo. Alguns países próximos do nosso já confirmaram e a gente tem casos suspeitos aqui no Brasil. Então a gente precisa ficar alerta. Para casos suspeitos a gente tem que manejar de forma rápida, porque a evolução dos sintomas é muito rápida. Ela é muito fulminante. A pessoa começa a ter uma falência no fígado muito rápida. Então a gente precisa alertar os pais, tanto para os casos suspeitos quanto para as formas de prevenção. Os sintomas são diarreia e vômito bastante intenso e persistente por vários dias. Aí a pessoa começa a ter muita dor no corpo, ela pode ir ficando amarelinha, então o branco do olho vai ficando amarelo, a pele mesmo. Se nota também se o fígado começar a incomodar bastante. A urina fica bastante escura e as fezes ficam claras. Pode ou não ter febre, geralmente sintoma respiratório não está presente. Ainda não há nenhum tipo de medicamento capaz de prevenir os casos de hepatite aguda registrados em crianças e adolescentes como esses, que tem se visto em todo o mundo. Mas alguns cuidados, os chamados não farmacológicos, podem ser muito bem utilizados. Entre eles, o uso da máscara, o distanciamento social e evitar o contato com pessoas gripadas. A gente não tem, assim como na Covid, ainda um remédio para tratar. O que a gente tem hoje ainda é prevenir infecção respiratória. Então, mais uma vez, evitar aglomeração, utilizar a máscara, lavar bem as mãos, higiene respiratória. Quem ainda não se vacinou, tanto para a gripe quanto para a Covid, se vacinar, se estiver dentro da faixa etária, é ainda também uma forma de se prevenir desse problema e evitar ter contato com pessoas gripadas. Hepatite é um termo genérico utilizado para se referir a um processo inflamatório que ocorre no fígado. Essa inflamação pode ser secundária a diversos fatores, como infecções virais, por exemplo. E daí, a relação entre crianças e adolescentes que tiveram Covid e agora estão sendo diagnosticadas com a hepatite. O que a ciência já mostra para a gente é o seguinte, a certeza de que não tem relação nenhuma com a vacina da Covid e que talvez a vacina da Covid seja até um fator de proteção por conseguir regular um pouco o sistema imunológico. O caminho que a ciência tem seguido hoje é de que há um outro vírus, vírus que se transmite de forma respiratória também e que ele, principalmente em pessoas que já tiveram Covid, ele dá uma desregulada no sistema imunológico. Esse sistema imunológico gera uma inflamação muito intensa no organismo e essa inflamação é quem acomete o fígado. O fígado vai sofrer em casos variados, podendo ser um sofrimento leve, podendo às vezes até precisar de um transplante. Então, é um vírus que se transmite de maneira respiratória, mas causa sintomas intestinais. Ainda não se sabe como, quando e nem de onde surgiu essa nova doença. Mas os especialistas identificaram que ela atinge principalmente crianças de um mês a 16 anos de idade e que se manifesta de forma muito severa. Em alguns casos, é necessário transplante de fígado. Método